Canal Jorge Cedes, a potência dos paredões. Perdeu os sonhos que sonhei, Imaginei pra vida inteira Alguém fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que é que eu faço pra viver, Se a cada dia é mais difícil que esquecer, Tudo isso faz doer paz, Eu queria só voltar atrás e ficar contido. Diz agora o que é que eu faço pra aceitar, Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai lhe convencer, E um dia vai reconhecer, Que sem mim não pode mais viver. Sentimentos, dói por dentro, E o coração não quer parar de machucar. Sentimentos, dói por dentro, Em seu lugar. Ah, como eu quero te encontrar novamente, Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente, E olhar dentro dos seus olhos, E dizer, não vivo sem você, Não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite, E o dia vem, Tentei fugir, mas não deu pra esconder. Ai, eu sonhei das noites suadas, Com teu amor, Provei seus beijos, Pra doer minha dor. Tentei esquecer, Aonde eu, Pensei que fosse mais forte, Que esse amor. Ó, minha paixão, Sou teu. Por mais que eu queira, Desfaça como estou, Meu coração, Se nega a aceitar. Mas o tempo eu não esqueço, De te amar. Quanto tempo longe de você, Tenho ainda que esperar. A distância não vai impedir, Meu amor de te encontrar. Carta já não adianta mais, Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo, Eu estou quase morrendo, Com saudades de você. Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu, Tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, Pois não pude suportar. Para mim não adianta mais, Tantas coisas sem você. Ou então me desespero, Por favor meu bem eu quero, Sem demora de falar. Que eu te amo, Eu te amo, Eu te amo. Eu te amo, Eu te amo. Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo. Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Esse homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite olhando na minha janela Não durmo sem ela Vivo sombrendo por ela que sobe por ele Não liga pra mim Vivo sombrendo por ela que sobe por ele Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim É uma boate aqui na zona sul A dor do amor Como outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a dor vai aguardizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a damada luz que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se eu não sei o rumo nem pra onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar se quer Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite da boa de azul Saí de que jeito? Se eu não sei o rumo nem pra onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar se quer Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite da boa de azul Todo mundo tem um amor da vida E por ele tudo é capaz Tem uma paixão que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto chora não pode me ver Nunca soube que a pobreza Me dá riqueza sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensa que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração Tudo é capaz Tem uma paixão que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto chora não pode me ver Nunca soube o que é pobreza Me dá riqueza sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensa que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração Não te esqueças meu amor Que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor E minha alma aqueceu E num sonho para nós Viveremos a cantar A gana do amor Diana Em seus braços sem querer Quase sempre vou parar Oh Diana vem me ver Oh Diana vem me amar Que eu te quero meu amor Vem trazer o teu calor Vem viver Pra mim Pra mim S oddly Vem, querida Minha vida Eu te quero Com paixão Eu te quero Eu te quero meu amor Abô, abô, abô Abô, 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 abô A líuça tem pra ser feliz A líuça tem aquilo que eu vi Para mim é sua felicidade Sonho para dois, viveremos a cantar A cantar, o apogia Canal Jorge Cedex, a potência dos paredões Eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que sonhei pro meu verão Eu não preciso de você, eu vendi tudo pra mandar vender esse Eu revirei minha vida pela vez, por Deus não encontrei você, mas não Tá na mesa, o jornal não conhece o jogo pela regra Não sabe do que já tirei desde pedra, só pra te ver sorrir pra mim não te chora Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Mas eu nasci dentro, vem na minha macabina, ele é você pra derramar meu burgonza Eu me criei, subindo o toque do martelo da poeira Eu me criei, subindo o toque do martelo da poeira Eu me criei, subindo o toque do martelo da poeira Eu me criei, mas nada vou me botar aqui em Mariola Fazendo o resto, tem deitado na viola Porém, dos Deus, o meu velho vassoura Se você quiser o meu amor, tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer da maquejada, gostar de uma cachaçada, meu bem não é defeito Olha, se você disser que sim, vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se contar no bom, não vai ter coisa melhor, deixa tudo pra depois Aí, vai ser amor, amor pra mais de mil, amor do mês de agosto, amor do mês de abril Amor, amor de Deus, vai ser feliz, se você gosta e não conversa Aí, vai ser amor, amor pra mais de mil, amor do mês de agosto, amor do mês de abril Amor, amor de Deus, vai ser feliz, se você gosta e não conversa Cé da Rio, cachaçeiro, desce de pé de balcão, recolhou, perfeito alponeiro, na dança régui, ônjunto chico, vida, pedo, papa do sertão no lugar de maçava, tô ronqueiro, tacada seria A fã de magação Tá a gama de oi beijado, mas a música não saía Mentei a cara no marame, com cada mal de dia Na bupa sem compasso e rir, ninguém ouvia O couro era curado, o porto da garrada Sem saber pra onde A poeira levantando, o cababepo grita A poeira levantando, o cababepo grita Só Jesus na causa Sou um cabuzonhador, meu senhor viu Deverá mudar meu reço Se é assim não tem conversa, meu regresso pra Bras Tivido e a minha reza O coração nos afaneja Me veja o corpo, manda pra gente o meu olhar Pergulhado no mês do meu passado Perdido na minha cidão desse lugar Ao lembrar-me da bramura de Dendê Pergulhado em minha dor, distante com Bahia Pega a iguinha, como vai tá tudo bem Meu cantatanto, quatro cantão, sabe? Sou devoto de Padrício e sou Romão Sou diante do nosso rei de cangás Meu regaço, hominal de pensamento E meu repete, cê é quando eu quero enxergar Deixa que eu te diga, 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 diga Abra o alas para o novo cantador Deixa o meu verso passar na avenida Do forró piado toda a bixiga de bom Deixa o meu verso passar na avenida Do forró piado toda a bixiga de bom Só de viver acho que vale a pena A de você, seu tipo zero às mãos E esse teu corpo de pele morena Minha envenena, minha explicação Eu tô de doido e nem me segura Tô muito louco, tô de alta astral Você é minha vitamina e cura Minha mistura do bem e do mal Meu coração vai com mais excitado Seu corpo gira de todo querer Seu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Meu coração vai com mais excitado Seu corpo gira de todo querer Seu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Minha vida inteira me chamando você Me torturando, sufocando o meu viver Eu me lamentando dessa mama Vendo o rio de lisa Na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória Se até não pode ser Quem suportaria tanta peixe Minha piscina, tanta janta, tanta doçor Duvida na minha sina Se Deus é quem decide o que fazer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda eu gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda eu gosto de você Não sou propeta nem do pouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Morre a gente na boleia do destino Não mais o pio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chorau, viola, desfuso, seu amor Desigualdade, rima, com hipocresia Não tem peça e nem poesia Que consome o cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta acende a dor Do desespero, olhar de uma criança A humanidade mexe os olhos, brada, uê Ela é visão de fantasia, violência Aumenta o crime, graça a fome do poder Foi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono E eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa, porque eu sou filho do dono Foi com sede, bebe lama Barriga seca, não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa, porque eu sou filho do dono Agora Michel, que bicho vai de amanhã A Rousseau disse que é bravo na cimento Olha você contra o rabo no jumento E eu não quero pagamento na cimento Era outro rabo no jumento Ele entrou do seu roçado junto com o gado Comeu um pedacinho de coenco Na cimento, eu não quero pagamento na cimento Era outro rabo no jumento Nascimento, eu não quero pagamento na cimento Eu quero outro rabo no jumento Veja o pessoal, que bom elemento Não sei se o animal é ele ou o jumento Nascimento, eu não quero pagamento na cimento Era outro rabo no jumento Eu não quero pagamento na cimento Eu quero outro rabo no jumento E hoje tem 365 aniversários do ron de mar Olha quem vem com a gorda ao mar Corteira de curral Pra você toda hora querer abrir e fechar Eu gosto de você, mas não me leve a mão Só conseguindo em vez, assim não tá legal Meu, a gorda ao mar Corteira de curral Pra você toda hora querer abrir e fechar Eu gosto de você, mas não me leve a mão Só vou seguindo em vez, assim não tá legal Eu já arrumei a minha trouxa Vá procurar outro paspalhão Já está fechado pra balanço A porteira do seu coração Você foi um peito que sofrou Mas é melhor sorrir e dar um sonhar Todo esse tempo me enganou Mas uma melhoria vai me enganar Não quero mais amor Olha não quero mais amor Eu não quero mais amar Não quero compromisso Eu só quero ficar Eu só quero ficar Eu só quero ficar A potência dos países.